Fica aqui! Se você quer humor, fica aqui! Se você quer informação, fica aqui! Fica aqui! Você quer, você tem, você vê tudo bom, tudo bem! RedeTV! Se você quer alegria, fica aqui! Se você quer amor, fica aqui! Se você quer ser feliz, fica aqui! Se você quer ser feliz, fica aqui! Fica aqui!